Tu lembra qual foi o tiro mais distante? Foi o meu último tiro lá. Incrível que pareça. O último tiro. Talvez tenha sido o último. Eu costumo dizer assim, cara, com certeza eu dei o primeiro tiro. Foi um tiro até quatro. Pô, isso aí é. Do Dopaz. Não, e dei o último tiro real do Dopaz, que foi depois de tomar a base jamaica. Aí, encurtando bem, a gente toma a base jamaica as forças especiais entram, os caçadores ficam em posição, e aí um cara faz uma carga com uma M60 na tropa, atira e corre. Tem cara atirando aqui com uma automática aqui. E aí ele para de atirar. E os caras entram, e é claro que ele não estava mais lá. Falei, esse cara fugiu só, porra, para lá ele vai sair na Nacional. Ele não é maluco. Ele vai sair para cá, para trás, para pegar a Soléia. Aí eu olhei, eu fiquei esperando lá. Daqui a pouco ele veio e, de frente, 350 metros, ele encosta no muro, cansado, com a M60, aí ele bota ela no chão, botou no chão, não pode atirar. Ele bota ela no chão, mas para descansar. faz assim com os braços, aí, acostado assim com a bunda na parede, aí ele pega ela, levanta e olha dentro da minha lumeita, assim, para ela. Porque ele sabia que a tropa estava lá, mas ele não imaginava naquela distância, sei lá. Aí ele olha assim, aí, bom. Neutralizado. Com sucesso. Mas qual foi ele? 350 metros. Ah, uma distância absurda. aí eu mando no rádio, atirador neutralizado. E o cara está dando bala na tropa, ele ainda, porra, é igual gol de futebol. Tem algo que eu grito lá na, nos abates, que eu falo, que era uma brincadeira nossa de alojamento, e eu falo lá, os caras sabem que alguém foi despachado, aí o pessoal vira. O cara fala, pá, aí o pessoal, nossa, gente. E isso aí vai te motivando, te motivando, porque é dureza, cara, é dureza. A gente tem que contar com Deus, obviamente, e com Deus, e sorte não combina muito bem, mas é por aí. Porque as posições que eu, para você engajar algo, você, a tua cara aparece. Isso aqui aparece. O capacete está tapando aqui, um tiro a 90 graus, ele vai entrar, só se ele pegar. E aqui está tudo exposto. A luneta está aqui, e você está engajando o alvo, mas o cara está atirando ali. Todas as posições que eu tomei, quando eu saía, eu dava uma olhada assim, nossa, tudo furado. Então, um tiro daquele, passou, tiro bem próximo aqui, doer o ouvido, o cone sônico, ele te atinge. Passava o caramba. É onda de energia, ele machucou o timpão, inclusive. E aí, para minimizar, mitigar essa possibilidade, você tem que anular o que está lá na frente, as fontes, você tem que, não pode dar sossego para eles. tanto que, quando a gente estava resolvendo aquela questão da polícia que estava atirando a gente, os chineses que estavam atirando a gente, quando eu retomo a posição, fica difícil voltar, porque os caras estavam, eles se apresentaram, atirando para caramba, e a gente entra a posição. Era de qual país? Qual país que eles eram? A polícia da ONU era chinesa. Ah, então, eles devem ter fita de propósito. Se bobear, xing-ling lá, rasgando a gente.